Aqui na Universidade, uma das grandes facilidades que eu senti foi a questão da proximidade com o corpo docente desde o início. O interesse dos professores em projetar-nos como não só alunos, mas futuros profissionais. Sou o Joval Marum, tenho 22 anos, estudei gestão aqui na Universidade Europeia. Aqui as licenciaturas são viradas para a área profissional. Os professores que nos dão aulas todos os dias são pessoas que trabalham no mercado de trabalho onde nós queremos estar daqui a uns anos. E por isso os exemplos que nos trazem são bem-nos das vantagens, obviamente. Eu neste momento estou a trabalhar numa consultora e a adaptação foi fácil precisamente porque durante toda a licenciatura aqui na Universidade somos preparados para esse salto. O meu nome é Maria Pardelhas, tenho 23 anos e tirei a licenciatura de gestão de esporte aqui na Universidade Europeia. É alta no meu caso, eu não tive dificuldade em entrar no mercado de trabalho a partir do momento em que eu disse que queria entrar. As pessoas de quem eu sou mais próxima e têm este contacto, sei que estão todas empregadas depois de acabarem ou a licenciatura ou o mestrado. Portanto, a maior parte delas estão bem encaminhadas, digamos assim. Carla Borges, aluna de licenciatura de gestão hoteleira e posteriormente mestrado em gestão de turismo e hoteleira. Aqui na Universidade nós temos, chegamos ao último ano e temos uma cadeira e consiste no facto de nós podermos fazer um estágio curricular. Seja que uma empresa que seja parceira da Universidade, seja uma sugestão nossa. A licenciatura de gestão de esporte aqui na Universidade tem uma parceria com a Escola Universitária do Real Madrid. E, portanto, tivemos seis meses, portanto, um semestre em Madrid a ter aulas dentro do estádio Santiago Bernabéu. E isso foi das experiências que eu mais valorizei, que eu valorizo ainda, daqui da licenciatura. Levo muitos bons professores no coração. Depois de serem professores, mesmo que não nos dessem aulas, foram aqui um bocadinho como mentores. Foi, por exemplo, também uma das coisas que me fez optar para a Universidade para continuar o mestrado, com o ciclo de estudos. Pelo menos para mim e acho que para todos faz uma grande diferença, sentir-nos apoiados num dia simples, nos dias mais difíceis, num dia de exame, num dia de exame menos bom. E, principalmente, acho que essa é a característica que eu destaco.